Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez com mais uma dica de Lineage 2 Revolution Lineage Mobile, pra quem ainda não conhece E pra quem ainda não conhece também, esse canal aqui Nesse canal eu trago para vocês vídeos de Vinglore, Diário Novello, PUBG Mobile, Lineage Entre outros jogos mobiles também Aqui no canal tem vídeo todo dia, meio-dia e meia Então se você curtiu o canal, não esquece, clica aqui abaixo no botão de se inscrever-se E ativa as notificações no sininho, beleza? Hoje trago uma dica bem legal pra vocês aqui Que é a minha experiência evoluindo no Lineage 2 Cara, depois de errar muito, acabei aprendendo bastante também Então hoje trago algumas dicas pra você de como evoluir rápido De como subir o nível do seu personagem rápido no Lineage 2 O Lineage 2 chegou recentemente em nosso servidor E a galera tá na correria pra conseguir upar sua conta o mais breve possível Consegui levar minha conta do level 1 até o level 50 em apenas um dia E hoje trago pra vocês algumas dicas pra vocês conseguirem upar rápido também E não ficar para trás Antes de tudo, peço que vocês cliquem no joinha No gostei, é isso aí Então pra que eu possa trazer cada vez mais vídeos desse jogo Conto com o seu apoio Vamos tentar bater pelo menos 500 joinhas nesse vídeo aqui, beleza? Ah, e se você for novo aqui no canal, clica aqui abaixo nesse botão vermelho Descrever-se e ativa as notificações do sininho Todo dia tem vídeo novo aqui no canal com uma nova dica Sempre meio-dia e meia Agora chega de enrolação e vamos direto pra o que interessa Porque vídeo não dá experiência Então vamos embora Vamos lá pessoal, já estamos aqui em jogo Esse aqui é o meu personagem principal Como vocês podem ver, ele já tá no level 100 Vamos entrar aqui em jogo pra que eu possa mostrar a vocês aí O que você deve fazer desde o início até chegar ao level 100 Pra você upar bem e tranquilo, sem muita demora Vamos iniciar falando sobre as missões Isso aí, a missão é uma das formas principais pra que você possa adquirir experiência Temos aqui a missão principal Não ache que a missão principal ela é infinita Ela vai acabar E ela tem um ponto limite dependendo do seu level Vai chegar um ponto que se você fizer só a missão principal O jogo vai exigir que você tenha um level necessário Para conseguir dar continuidade às suas missões principais Por exemplo, eu tava no nível agora 98 E eu não podia mais fazer missão principal Porque o jogo tava exigindo que eu tivesse level 100 Pra poder continuar, progredir as missões principais A missão principal é muito importante No início ela dá pouca experiência Você acha, cara, não vale a pena Vou fazer outras coisas Vou fazer mais morra Missões secundárias, missão semanal e tudo mais Porque dá bem mais experiência Mas pessoal, essa experiência baixa é mais no início do jogo Depois ela começa a subir bastante, beleza? Além da missão principal Temos aqui também as missões diárias, beleza? Essas missões diárias nada mais é do que alguns objetivos Que você tem que alcançar Tipo matar um número determinado de adversários Usar um número exato de poções E por aí vai Concluindo essas missões Você vai ganhar aí bastante experiência E um pouco de ouro também Essas missões podem ser concluídas Enquanto você faz outra missão Como a missão principal, por exemplo Então aqui já entra a primeira dica Eu vejo muita gente Depois que faz sua missão principal Vem aqui para a missão diária E começa a fazer uma por uma Lê o que tem que fazer E vai fazendo Eu não recomendo que você faça isso Na verdade eu recomendo que faça ambas ao mesmo tempo Porque quando você está fazendo a missão principal Você já ativa aqui Já clica em iniciar Para fazer as missões diárias Vai ter muita missão para você eliminar Ou usar a poção Então enquanto você faz sua missão principal Você já está fazendo essa missão também Sem mesmo perceber Então está fazendo todas as duas Isso ajuda bastante Para que você suba de nível rápido Além dela tem a missão semanal A missão semanal É uma das que mais dá experiência E te ajuda bastante Beleza? O bacana é que você faça a missão semanal Depois que você acabe Todas as outras missões Beleza? O ideal mesmo é que você faça ela Digamos que por último Antes de sair do jogo Quando você estiver percebendo ali Que já fez quase tudo Você finaliza com a missão semanal Você pode fazer até 10 missões por dia Beleza? Uma dica importante É que você entre todos os dias Aqui em evento E depois vá em recompensa de login Aqui vai mostrar para vocês Algumas recompensas Que você vai adquirir Com determinado tempo de jogo Durante o dia A primeira recompensa com 10 minutos É uma poção de experiência em dobro 100% de experiência E essa poção tem que ser usada Com sabedoria Para você não acabar Desperdiçando o uso dela É apenas 1 hora E você tem que aproveitar Muito bem E a forma que indico Para você aproveitar Essa poção de experiência E conseguir upar o seu personagem O mais breve possível É você fazer o seguinte Você vai ativar essa poção Ou melhor Não vou explicar isso agora não Primeiro eu vou explicar Um pouquinho sobre outra coisa E já já dou essa dica Vamos falar aqui agora Sobre as masmorras normais Beleza? Aqui você tem a masmorra diária Essa masmorra é muito bacana Para você pegar aqui Alguns recursos que você necessita Para poder evoluir aí seus itens Também temos aqui Uma das masmorras principais Que é a da insolência Cara Essa masmorra aqui é fenomenal Ela vai te conceder Muita Muita experiência Bastante ouro também Além de fragmentos de runa E vários outros prêmios bacanas Como você pode ver Irei ganhar Nessa daqui Número 50 Uma joia S Meu parceiro Além disso Tem muito baú de ouro aqui O que é que tem aqui Que passou S Olha Um baú de joia S Também Muito maneiro E lá para frente Tem várias outras coisas Agora R para cima Vamos ver o último prêmio Tá aí É uma joia S R meu parceiro Então essa torre aqui Te dá muita experiência E você tem Três chances De poder jogar nela Por dia Então use bem Essas chances O que recomendo É que você faça Essa torre também No finalzinho do seu dia Quando seu personagem Estiver o mais forte possível Você vai E tenta chegar na torre O mais alto possível Depois que você fizer isso Você coloca em concluir Automaticamente Que ele vai pegar o prêmio De todos os andares Para você E isso vai ajudar Demais Vamos falar de outra Masmorra agora Que é essa Masmorra de Elite Que te ajuda bastante A aumentar de nível Cara Essa masmorra aqui Ela é ótima Os monstros aqui Dão bastante experiência E você tem Um tempo bônus Aí todos os dias No caso meu Já gastei Que é de meia hora Durante essa meia hora Você vai gastar Muita experiência Então tira meia hora Do seu dia E joga aqui Nessa masmorra Em qualquer fase Só fica matando Os bichinhos Ah meu parceiro Você vai ocupar Sua personagem Muito rápido Agora É aqui que eu queria chegar Masmorra de Extração Nessa masmorra Você vai conseguir Coletar plantas Beleza E essas plantas Cara Essas plantas Te ajudam Demais Primeiro que elas Te ajudam A aumentar O seu PC O seu poder de combate Isso aí já é excelente Porém Ela dá bastante Experiência Também Lembra da porção Que falei naquele inicio Pega aquela porção Ativa E vem direto Para aqui Coleta todas as plantas São 20 por dia Que você pode coletar Depois disso Você vai para o mapa Do mundo aberto E escolhe algum monstro Que está dando Bastante experiência Mas claro Que não seja tão Acima do seu nível Fique de olho nisso Para não morrer fácil E aí é só você Aproveitar o tempo Restante da sua poção Farmando lá Com os monstros Do mapa aberto Você pode ganhar Até mil Mil e quinhentos De experiência Por cada monstro Abatido Pois que o tempo Acabar Você pode vir aqui Na masmorra de elite E passar suas meia hora Aqui o pano também Que vai te ajudar Bastante Agora continuando Falando aqui Sobre experiência Vamos passar essas masmorras Aqui Tem a de ouro Tem o guardião do templo Aqui para você ganhar Alguns itens também A importante é essa daqui Masmorra de experiência Todo dia você pode jogar Duas vezes nessa masmorra Você vai enfrentar Um mundo de monstro E ao chegar Um número exato Você vai conseguir Bastante experiência Ainda continuando Sobre a poção Você vem aqui Na loja Durante o período Exato do dia Vai ficar disponível Aqui a loja De edição Limitada No momento Ela ainda não está disponível Vai demorar Doze horas Para que ela fique Disponível Para a compra E o que acontece É o seguinte Nessa loja aqui Tem uma poção especial Que fornece a você Duzentos por cento De experiência Cara Isso ajuda Demais E vale muito a pena Você comprar Essa poção Ela é fornecida Através de Ardena Então você pode Comprar com ouro Que você já consegue Nas suas missões Outra dica Muito importante É que você faça Parte de clã E colabore Com o seu clã Vamos entrar aqui Em clã Esse aqui É o clã Que criei Se quiser entrar É só mandar Solicitação Se tiver vaga Irei aceitar Com muito prazer Beleza No clã Você vai doar Todos os dias Já doei Hoje Não posso doar Mais Quando você doa Você ganha Umas moedas De clã E você pode abrir Aqui a loja Está vendo Essa aqui É a loja De clã E olha só O que ela tem Um baú De experiência Meu parceiro Eu já comprei Esse baú Semanal Ele dá Muita experiência Você não faz Ideia Do quanto E também Tem esse outro baú Aqui Menosinho Com limite Diário De 10 Que ajuda Demais Também Então ajudando O clã Você está Se ajudando A subir De nível O mais breve Possível Então fica ligado Nisso também É importante lembrar Que o jogo Está fornecendo Para você Quando chega Um determinado Nível Algumas poções Para que você Suba 3 níveis Essas poções Ajudam demais Então assim Que você chega No nível 5 Você já usa A primeira Vai direto Para o nível 8 E assim vai Fica ligado Para não deixar Passar E usar Sua poção Assim que você Chegar No nível Necessário Esse alto É muito bacana Para você Upar Quando você Não está podendo Jogar Digamos que Você está em casa Você vai assistir Um programa de TV Você vai assistir Um filme Beleza Você vai assistir Um filme Com sua esposa No celular Você não vai ficar Mexendo o celular Enquanto está Assistindo o filme O que você faz Já que o celular Vai ficar lá Paradaço Você abre o jogo Vai ter uma ordem Dessa aqui de mocho Deixa no automático E pronto Deixa o celular Lá de lado E vai assistir o filme Cara Você vai assistir Um filme De duas horas Quando você votar Seu personagem Já upou demais Farmou bastante Além disso Você vai ganhar Ouro fazendo isso E vai ganhar Bastante itens Na sua loja Eu acho que isso é só Se restou alguma dúvida Por favor Comente aqui abaixo Que irei responder Todo mundo O mais breve possível Tá bom Não esqueça de avaliar Esse vídeo Compartilhar com os amigos Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau